O novo decreto divulgado pela Prefeitura de Campo Mourão autoriza, excepcionalmente por causa do feriado de Páscoa, até quinta-feira, a abertura do comércio, considerado não essencial, até às 20h e no sábado, dia 3 de abril, até às 17h. O objetivo é fomentar as vendas, girando a economia local. Porque o horário prolongado é até uma questão invisível, é muito melhor, porque o pessoal não vem no horário reduzido tudo de uma vez, eles veem que tem mais tempo de vir, aí intercala, vem uma quantidade de pessoa, depois vem outra, e eles seguem certinho. E para nós, falando em vendas, sem dúvida nenhuma, é muito importante, porque nós já passamos o mês com 10 dias fechado, depois fechou mais devido ao feriado, então teve todo esse fechamento, horário reduzido, já são duas horas com a loja fechada, menos por dia. Querendo ou não, isso aí para a gente é muito difícil, porque cai o movimento, diminui as vendas, né? E com ele, assim, com esse horário estendido, além de ser muito mais útil em questão do Covid, porque o pessoal tem mais tempo de vir, para nós é mais tempo de venda, então tudo isso aí conta bastante. De acordo com o decreto, fica mantido o toque de recolher das 20h às 5h da manhã do dia seguinte. As medidas têm vigência até o dia 7 de abril. Os mercados permanecem funcionando com as medidas de prevenção. Igrejas e templos religiosos poderão realizar missas e cultos presenciais com até 30% de sua capacidade. O transporte público funcionará das 6h às 10h da manhã e das 16h às 20h30. Em contato com a empresa Aviação Moroense, nós perguntamos se os idosos poderiam utilizar do transporte público. Eles informaram que sim, que não existe uma proibição. Mas que esses idosos estão sendo orientados pelos motoristas a não utilizarem, justamente para evitar o contágio do coronavírus. Aqui no terminal urbano de Campo Mourão, nós percebemos que vários idosos foram barrados na portaria e voltaram embora, sem poder utilizar do transporte público. O não cumprimento das medidas estabelecidas no decreto acarreterá em multa e processo criminal ao infrator.